Qual a diferença do sintoma da gripe, da Covid e da dengue? A gripe, ela dá sintomas respiratórios. Normalmente o paciente tem uma coriza, tem tosse, tem aquele quadro de congestão, a garganta dói, inflama, coisas que não são presenciadas na dengue. A Covid até se confunde com a gripe, mas quando o paciente apresenta aquela queixa de não estar sentindo cheiro, não estar sentindo gosto de comida, a gente já tende a atender o que pode ser o Covid. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para amenizar os sintomas? Se a pessoa está com febre, em casa, um banho de água mais fria para poder aliviar a febre. A hidratação é fundamental, tanto para o quadro de gripais quanto para a própria dengue. Tem que ter muita hidratação, até porque a febre faz a gente perder líquido. Não há nenhuma restrição alimentar para quadros gripais ou quadros de dengue. Se a gente tiver com sintoma de dengue, a gente pode tomar algum remédio? Primeiramente, eu gostaria de falar que a gente não recomenda que ninguém tome remédio por conta própria. Qualquer queixa, procurar assistência à saúde, posto de saúde, unidade de pronto-atendimento, que são as UPAs. Mas de antemão, a gente fala para não tomar os anti-inflamatórios. Cetoprofeno, nimesulida, ibuprofeno. A, S, todos esses anti-inflamatórios têm que ser evitados, porque eles podem gerar uma queda de plaqueta. E se for dengue, a dengue pode dar uma queda na plaqueta e propiciar sangramento.